Música Turismo e negócios, apoio BioStratus, quanto mais brilho, melhor. E Gordice, a vida é mais gostosa com Gordice. Bem-vindos ao Turismo e Negócios dessa semana. Essa semana a nossa equipe está aqui em Confidentes, onde nós vamos conhecer um pouco da cidade, da sua economia, do seu crochê, o caminho da fé e muito mais. Eu bati um papo muito legal com a Rosângela Prefeita, que vai também contar um pouco da história da cidade, da sua economia e do seu turismo. A Ariane está lá na Praça Central e vai mostrar tudo isso pra gente agora. Olá, Júlio! Olá, pessoal de casa! Nesta semana eu estou na cidade de Inconfidentes. Eu vim descobrir um pouquinho de suas histórias, sua cultura e de suas belezas. Então vem comigo nessa viagem. Inconfidentes é uma típica cidade sul-mineira que conquista seus visitantes. Aqui você encontra de tudo um pouco. Temos a deliciosa comida mineira. Aqui tem doces tradicionais que te levam a uma viagem no tempo. Aqui tem fé e bênçãos para todos que buscam conectar-se com o religioso. E além de tudo isso, ela é uma rica cidade em cultura e de pouco em pouco conquista o seu lugar no mundo. Inconfidentes é a capital do crochê. E é isso e muito mais que vamos conhecer em nosso programa de hoje. Bom, esta semana nós estamos aqui em Inconfidentes. E a gente não poderia deixar de bater um papo com a Rosângela, que é prefeita da cidade, tem feito uma administração maravilhosa no município e vai falar um pouquinho do município para a gente. Seja bem-vindo a Inconfidentes. Inconfidentes é uma cidade pequena, com 7.500 habitantes. É conhecida como a capital nacional do crochê e terra dos caminhos. E por aqui passam inúmeros peregrinos, que fazem o caminho da fé, o caminho de Inha Xica, o caminho da prece, o caminho de graças e prosas. E por último nós inauguramos aqui dentro do município o caminho das capelas. Pois é, nós estamos num município muito bonito, bem próximo à cidade de Pouso Alegre. Nós vamos mostrar tudo isso, muitas coisas bonitas da cidade durante o programa. E a Rosângela vai contar para a gente agora um pouco da economia também, da parte do crochê, da agricultura. Então a base de economia do nosso município é o crochê. Porque muitas famílias trabalham com o crochê, fazem o crochê em casa, principalmente as mulheres, e elas dependem disso para sobreviver. E também nós temos muitas fábricas aqui, fábricas de fio, barbante, linha, e também muitas malharias. O setor têxtil aqui também é forte. E a agricultura? Nossa agricultura e pecuária são muito fortes aqui. Nós produzimos muito café, o alho, milho, enfim, no geral, nossa terra é muito rica, muito fértil. Nós temos de tudo aqui, verduras, legumes, frutas. Olha aí que legal, uma agricultura bem diversificada, né? Gerando bastante economia e receita para o município. Agora a gente não pode deixar de falar da educação, né? A educação aqui no nosso município é muito privilegiada, porque nós temos aqui todos os níveis de ensino, desde a creche até o ensino superior. Porque nós temos o Instituto Federal Sul de Minas, Campos Inconfidentes. Então, por aqui passam estudantes de todo lugar do Brasil, moram aqui, enfim, não podemos reclamar da nossa educação. Muito bom. Nós batemos um papo aqui com a Rosângela, prefeita do município. Já deu para perceber que é um município de economia forte, bem voltado também à educação, onde ela dá bastante importância à educação. E eu queria que você deixasse um convite para as pessoas conhecerem a cidade de Inconfidentes e uma mensagem também. Venham conhecer Inconfidentes, né? A capital nacional do crochê. É uma terra muito hospitaleira, de um povo trabalhador, um povo acolhedor. E nós temos aqui muitas belezas naturais. E eu gostaria que vocês viessem mesmo para a Inconfidentes, que Inconfidentes é um pedacinho aconchegante aqui no sul de Minas Gerais. E já que Inconfidentes é a capital nacional do crochê, eu vim descobrir um pouco mais visitando aqui a empresa Barbantes Lima e conversando com o Marcelo. Começa contando um pouquinho para a gente como que nasceu Barbantes Lima. Amiga, a Barbantes Lima surgiu na capital nacional do crochê, para levar o crochê como uma fonte de renda sustentável e lucrativa para a nossa cidade. A Barbantes Lima hoje é referência em fios para todo o Brasil. Somos atacadistas nos Barbantes. Como você pode ver em minha mesa, temos uma variedade de títulos de fio muito grande. Temos cores lindas. Até temos um lançamento agora da Barbantes Lima, que seria o 24 Fios, que é para fazer o macramê, né? Que faz quadro, faz muita coisa. Que nem eu falo, crochê. Arte nas mãos de quem sabe fazer. Me falaram que você se destaca no e-commerce, que história que é essa. Isso, o e-commerce para a nossa empresa foi uma prova de confiança e credibilidade de minhas clientes. Eu até vou aproveitar o momento para estar agradecendo as minhas crocheteiras amigas e clientes. Meninas, muito obrigado pela confiança e credibilidade que vocês me deram por todos esses anos. Sou muito grato com isso, viu? Um abraço para vocês, aliás. E, Marcelo, agora que eu também já estou usando uma peça sua. Linda, você ficou linda com a nossa peça. Aqui, me fala um pouco sobre esses looks que você tem aqui na hora. A Barbante Lima criou uma ramificação chamada Clima Crochê, vestindo você em todas as estações. E para quem quer conhecer os seus looks e também os Barbantes, como que faz, Marcelo? Eu indico hoje estar entrando nas plataformas digitais para estar tendo o frete grátis, o parcelamento sem juros e a opção enorme de cores que a gente tem. É só buscar lá. Barbantes Lima em todos os e-commerce nacional. Vou citar dois, Shopping e Mercado Livre. Barbantes Lima, o melhor Barbante para o seu tapete. E agora, nós vamos conhecer uma empresa que se desenvolveu junto com a cidade de Inconfidentes. Eu estou aqui na Caísa Malhas. Eu vou conversar com o Gilberto, que é mais conhecido como Beto, aqui na cidade, para descobrir um pouco mais. Beto, a sua empresa se desenvolveu junto com a cidade, né? Compartilha com a gente um pouquinho da sua história. Eu cheguei em Inconfidentes para montar a minha vida, né? Constituí minha família em 1997. E a partir de 20 de outubro de 1998, nós começamos a Caísa Malhas. Explica para mim por que Caísa? Caísa são o nome das minhas duas primeiras filhas, que na época eu tinha só as duas. É a Caena e a Isabela. Por isso Caísa. Ah, que bacana! Depois, você começou com o tricô. Mas depois você introduziu as malhas? Isso. Produzimos tricô até por volta, pelo ano de 2005, 2006, mais ou menos. Quando vê, nós fomos mudando a rota. E eu vi, com a minha visão empreendedora, a necessidade da gente partir para outra linha. Que bacana! E hoje você continua contribuindo com o desenvolvimento da cidade, né Beto? Sim, sim. Um foco meu, tá? Particular. Eu sinto bem. Eu vejo a necessidade em mim. E minha esposa também. A gente gerar emprego para inconfidentes. E trazer renda, consequentemente, né? E Beto, qual é o serviço que a Caísa presta para a população? A gente tem aqui a especialidade de prestar serviço para grandes marcas atacadistas, né? Então, essa é a nossa especialidade. E o produto nosso, ele começa do zero, do tecido. Ele vai até a peça pronta no segmento feminino. Agora, Beto, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está em casa nos assistindo. Inconfidentes é uma cidade muito boa de se viver. E eu me sinto lisonjeado de viver em Inconfidentes e poder contribuir com o crescimento de Inconfidentes. Eu quero aproveitar o momento e deixar uma mensagem direta para os nossos colaboradores que trabalham na Caísa e prestam serviço indiretamente. Meu muito obrigado a você que faz parte da nossa história da família Caísa. A pousada Morada do Sol é o local onde o pelegrino encontra paz e aconchego na hora do seu descanso. Temos quartos preparados para receber você e sua equipe. Servimos um delicioso jantar feito em fogão a lenha e um nutritivo café da manhã. Venha para a pousada Morada do Sol. Descanse e se encante. Leve para os cabelos o brilho que você já tem. Chegou o Mais Brilho. A linha da Bioestratos feita com o precioso cacau rubi, que traz hidratação e muitos nutrientes para seus fios. Experimente um incrível selador de cutículas. Um vinagre iluminador com ação anti-noz e anti-friz. Cabelos mais brilhantes, alinhados e sedosos. Linha Mais Brilho da Bioestratos. Quanto mais brilho, melhor. Chegou a hora. Jacutinga Rodeio Fest. De 15 a 18 de setembro. O melhor do rodeio com a Copa VR. E os melhores shows. Dia 15, quinta-feira. Entrada franca para Kleber e Cauã. Hoje é dia de TVT. Tô bebendo todas e lembrando de você. Dia 16, sexta-feira. Ícaro e Gilmar. Vai que numa hora dessas, meus efeitos vão virar saudade. E a saudade encontra outro vez. Sábado, dia 17. Matheus e Cauã. O que é de amor eu não sei. Mas quero te amar cada vez mais. Domingo, entrada franca para PPA. Vem pra festa. Jacutinga Rodeio Fest. Aqui é diferente. Inconfidentes é a capital nacional do crochê. E isso é visível pelas suas ruas. Mas para saber um pouco mais e descobrir sobre essa arte que é feita aqui na cidade. Eu vim conversar aqui com a Juliana. Ela que é assessora de comunicação da prefeitura da cidade. Tudo bem, Juliana? Tudo bom. Tudo joia. Juliana, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessas demandezas que a gente encontra quando passeia pela cidade. Então, a ideia desse projeto surgiu quando a novela Meu Pedacinho de Chão estava no seu auge. Aí, um comércio local da nossa cidade foi o responsável da decoração dessa novela na época. A partir disso, a prefeita Rosângela, na sua gestão, junto com o seu secretário de Cultura e Turismo da época, o Felipe Gouramês, tomaram a iniciativa de trazer esse projeto da novela para Inconfidentes, que acabou sendo inaugurado em 2014 no Crochê Maris. Que demais! E falar para a gente, como está esse projeto hoje? Atualmente, esse projeto é mobilizado pela prefeitura e com apoio dos comércios. Então, cada comércio adota uma árvore e a prefeitura também. E a cada dois anos é feita a manutenção dessas árvores. Que legal! Então, elas trocam as suas estampas. Sim, isso. As árvores, elas hoje são um ponto fortíssimo aqui turisticamente. Elas atraem muitos turistas, peregrinos e principalmente os admiradores do artesanato. Então, fica aí o convite para todo mundo que quer conhecer as árvores de crochê, estar visitando Inconfidentes, seguir uma página de turismo que se chama Visite Inconfidentes. Vamos estar esperando vocês aqui. Inconfidentes é referência, além do crochê, também à moda. E para descobrir um pouco mais, eu vim até a loja Ousadia. E quem vai apresentar para a gente a loja é a Jusimara. Olá, meu nome é Jusimara. Vim aqui contar um pouquinho para vocês da trajetória da Ousadia. Bom, nós começamos lá em 1999, quando eu comecei como sacoleira. Um ano depois, eu abri a loja física. E na época, a gente trabalhava com moda íntima, por isso o nome Ousadia. Alguns anos depois, eu descobri a minha paixão pela moda. E hoje, nós estamos no mercado há mais de 20 anos. Atendemos aí o público masculino e feminino. Trabalhamos com toda a linha completa de vestuário, bolsas, acessórios e agora também com calçados. Trabalhamos com marcas excelentes, porque nós prezamos muito a qualidade. E, Jusimara, nós estamos nos aproximando da estação da primavera. Já tem coleção nova aqui na loja? Sim, já estamos com a coleção nova. Inclusive, estamos com peças lindíssimas que vão ser tendências agora nessa próxima estação. Então, eu quero que você deixe um convite para quem está em casa para vir conhecer essa nova coleção que tem aqui na loja. Bom, convido vocês aí de casa a vir até a loja para conhecer os nossos produtos e seguir as nossas redes sociais, que a gente tem conteúdo aí todo dia. E agora, pessoal, eu estou aqui no sítio Jaci. Eu vim ter um bate-papo com o Oliveira e descobrir um pouco mais sobre a destilaria Amburana aqui na cidade de Inconfidentes. Oliveira, eu estou ansiosa para conhecer um pouquinho da Amburana. Conta mais para a gente. A Amburana é uma destilaria que a gente sempre quis trabalhar com cachaça no início e a gente trabalha já há alguns anos evoluindo na cachaça. Tanto é que o ano passado a gente ganhou uma medalha de prata na Espoca Cachaça. Uau, parabéns! E eu vejo aqui, Oliveira, que você tem muita variedade que normalmente a gente não encontra tanto na região. Fala um pouquinho para a gente da sua universidade. Então, a ideia inicial foi a gente permitir que o degustador tenha uma capacidade de experimentar as madeiras brasileiras. Então, a gente começou com várias madeiras. Então, a gente tem hoje Jequitibá, a Amburana, o Carvalho, a Pereira, o Bálsamo e uma gama e um blend de cinco madeiras que a gente desenvolveu para que desse a possibilidade de você e o público conhecer as madeiras brasileiras. Que demais! E além da cachaça, você também produz mel e café. Ah, é verdade! Então, a gente tem aqui o mel, o própolis e temos também uma cachaça com mel, a camburana, que é cambuci, mel e amburana. Oliveira, agora, quem deseja conhecer um pouquinho mais a amburana? Como pode fazer? Aqui hoje nós temos, o pessoal pode nos visitar aqui, o Alambique. Nós ficamos aqui no Caminho da Fé, no bairro dos Romas. Nós temos uma pousada onde a gente recebe o pessoal aqui que faz o Caminho da Fé, de bike, a pé. E temos o site que é onde a gente vende nossos produtos, que é amburana.com. E agora nós vamos conhecer a Carol e ter uma conversa com ela para saber um pouquinho mais sobre o grupo das crocheteiras aqui da cidade. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada. Carol, conta um pouquinho para a gente que grupo é esse, qual é o propósito que vocês têm. Você foi uma das idealizadoras, né? Isso. Então, esse projeto nasceu diante da necessidade da valorização da mulher crocheteira, né? Porque a gente vê muito valor destinado a pé sem se pronta, né? E quem faz, às vezes, acaba sendo esquecido. Então, esse projeto nasceu no sentido da valorização social e econômica da mulher crocheteira. Desse projeto, né? Que foi em parceria também com o Instituto Federal Campos Confidentes, nasceu o grupo Moça, que é Mulheres Organizadas Crochetando Autonomia. E quando que nasceu esse grupo, Carol? Esse grupo nasceu em 2019, né? E ele foi se fortalecer mais agora em 2021, que a gente criou uma coleção do grupo do Caminho da Fé. Então, os peregrinos que passam aqui, eles podem levar uma lembrancinha, né? Da capital nacional do crochê e do grupo. Que bacana. Então, quem deseja se unir ao grupo, como pode fazer? Entra em contato pelo Instagram também? Pode entrar em contato com o Instagram, pode procurar, né? O CRAS, lá o Centro de Referência de Assistência Social, que apoia o projeto. Perfeito. Carol, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você por essa oportunidade de estar apresentando um pouquinho desse projeto e valorizar a mulher, né? Que faz esse trabalho, realmente, né? Ter essa valorização. Obrigada. Obrigada a vocês. E você aí de casa, agora nós vamos acompanhar um depoimento de algumas crocheteiras aqui da cidade. Eu sou a Ira Sema, sou aqui de Inconfidentes e faço crochê desde 2001. Meu nome é Maria, faz 40 anos que eu faço crochê. Meu nome é Cláudia e eu aprendi a fazer crochê com 9 anos de idade. É muito bom, né? Estar junto com as meninas lá no grupo. Eu aprendi a fazer o nosso crochê, né? Ah, o grupo é maravilhoso. O crochê e o grupo, né? A gente vai lá, é uma terapia pra gente. É muito bom, a gente conversa, a gente põe as conversas em dias. Ah, é muita alegria, né? Muito prazer de fazer, né? A gente tá em casa, tá fazendo, faz aquela alegria. É uma terapia. Eu não fico sem o crochê, se eu tô sentada, tem que estar o crochê. Às vezes, dia e domingo, falo, não vou fazer o crochê, mas quando eu vejo, eu tô com o crochê fazendo. Muito feliz nesse grupo, porque também, além da gente ir todas as terças fazer uma terapia, a gente vai lá e ainda tem uns troquinhos que a gente ganha mais também, né? Um dinheirinho nosso. E eu construí, arrumei minha casinha, concortei o chão, desnatou, sabe? Pintei minha casa, tudo num crochê. É muito importante na minha vida. Além da gente ter um dinheirinho, né? Que é o que a gente precisa, a gente tem que ser valorizada, né? Muito importante o grupo pra nós. E agora, vamos conhecer o Barichoperia do Barriga. E pra isso, nós vamos ter um bate-papo com ele. Tudo bem, Barriga? Tudo bem. Prazer. Igualmente. Barriga, conta pra gente. Você já é super conhecido aqui na cidade, né? Ah, sim. Eu sou conhecido através do apelido, né? E o restaurante do Barriga, já vem tradicional desde 2011. E a gente tá dedicando a isso aqui, né? Um chuperia, que agora, um novo espaço, tudo. Trabalhando aqui, um restaurante, chuperia. Barriga, porque saberam que você tem a melhor comida mineira da cidade? O povo fala que é a melhor, né? A gente tem que agradecer o que o povo fala bem, né? E aqui, tem almoço todos os dias? Todos os dias. De segunda a sábado, almoço. E servimos janta também, à noite. Nós já trabalhamos das seis até as nove da noite. Que bacana. E quem quer pedir uma marmita em casa, Barriga? Você atende também? Atende, a gente tem um disco que entrega nosso aqui. Perfeito, então. Agora eu quero que você deixe um convite pra quem tá em casa, vir conhecer aí o restaurante do Barriga. Convido a todos que estão em casa, que vão ter a oportunidade de conhecer o nosso restaurante aqui e experimentar a nossa comida caseira. E agora nós vamos conhecer outro destaque da gastronomia, dessa vez no período noturno. Eu tô aqui no MC Lanches pra conversar com o Paulo Henrique e com a Maria Cecília pra descobrir um pouquinho mais sobre as novidades que temos pra você aí de casa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tudo bem, Maria Cecília? Sim. Paulo, começa contando pra gente um pouquinho da MC Lanches. Então, a gente teve a ideia de criar a lanchonete, né? Lá em 2017, que era pra trabalhar só durante as sérias, né? E acabou do ano 7, que a gente continua até hoje. Aí a gente tinha como proposta trabalhar somente com lanches. E com o tempo, com a demanda de pedido que a gente teve, a gente incrementou porções, cerveja, e no começo era só entrega. Aí a gente, depois de cerca de dois meses, a gente começou a atender salão e passou a fazer entrega nos bairros mais longe. E agora, Paulo, eu fiquei sabendo que você tem ainda mais novidades pra quem é de toda cidade e região. Você tá aí em primeira mão pra contar pra gente. Sim, então, a gente vai lançar alguns pratos no próximo mês. Que é o prato de coxinha sem massa, de frango e de pernil. É uma picanha suína. Uau! E umas porções de frio também, que a gente vai estar lançando. Que delícia! Então, aqui, Paulo, na MC Lanches, a pessoa, ela encontra muito mais do que uma boa comida. Ela vive uma experiência diferente, né? Sim, aqui a gente busca sempre inovar e trazer qualidade pro nosso público. Paulo, que delícia! E agora, pessoal, quem vai deixar o recado final pra gente é a Maria Cecília. Maria, dá um convite pro pessoal de casa, pra eles virem aqui experimentar as delícias da MC Lanches. Vem comer seu lanche no MC Lanches! Leve para os cabelos o brilho que você já tem. Chegou o Mais Brilho! A linha da Bioestratos feita com o precioso cacau rubi, que traz hidratação e muitos nutrientes para seus fios. Experimente um incrível selador de cutículas. Um vinagre iluminador com ação anti-noz e anti-friz. Cabelos mais brilhantes, alinhados e sedosos. Linha Mais Brilho da Bioestratos. Quanto mais brilho, melhor. Chegou a hora. Jacutinga Rodeio Fast. De 15 a 18 de setembro. O melhor do rodeio com a Copa VR. E os melhores shows. Dia 15, quinta-feira. Entrada Franca para Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo todas e lembrando de você. Dia 16, sexta-feira. Ícaro e Gilmar. Vai que numa hora dessas Meus desejos vão virar saudade E a saudade encontra outro vez Sábado, dia 17 Matheus e Cauã. Por que de amor eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Domingo, entrada Franca para PPA A noite inteira Não tenho nó de rã Tem camara amarelo Eu pego as gatinhas No chão, pego no chimelo Vem pra festa Jacutinga Rodeio Fast Aqui é diferente A Band FM Pouso Alegre 101,1 Está no ar há mais de 20 anos Levando alegria, músicas e informações Para mais de 70 cidades do sul de Minas Presenteando os nossos ouvintes Com os melhores prêmios E trazendo grandes resultados Para os nossos parceiros comerciais Acesse bandfmpa.com.br E siga o nosso perfil Nas redes sociais Arroba Band FM Pouso Alegre Sintonize 101,1 Band FM, a sua rádio do seu jeito Band FM E chegou a hora do momento mais gostoso Do nosso programa Chegou a hora do momento gordice Com a nossa amiga Rita Baruch Direto de São Gonçalo do Sapo Caí Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento gordice de hoje E eu escolhi uma receitinha vegetariana Vai ser um macarrão Que a gente chama de capelline Que é o cabelinho de anjo Ao modo oriental Então vamos lá para os ingredientes Que eu vou precisar 500 gramas do macarrão Cabelinho de anjo Eu já adiantei o processo Já cozinhei Repolho Cortado em tiras Alho Sal Cebolinha Cebola Ovos Cenoura Ralada no ralo mais grosso Óleo de gergelim Esse óleo pessoal Se não quiser usar Pode usar o azeite Mas ele dá um toque bem diferente Na receita Ele deixa um toque bem gostoso Shoyu Água Gergelim E maisena O gergelim aqui Eu vou usar o gergelim preto O gergelim branco Mas aí é para jogar por cima depois Mas aí se vocês quiserem usar Só uma cor Só fica a critério Tá bom? Então o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a fritar os ovos Porque vai ser a primeira parte Da receita aqui E depois a gente vai reservar Eu vou aquecer a minha frigideira Com um pouquinho de azeite aqui Colocar um pouquinho de sal A gosto Eu vou quebrar um pouco Que não vou mexer muito Eu quero ir aos pedaços Então assim Vou dar uma mexidinha Olha só pessoal Dessa maneira aqui Ele fica bem Os pedaços maiores Tá vendo? Aí eu vou reservar isso aqui agora Agora a gente vai fazer A segunda etapa da receita Eu vou aquecer aqui a panela Aqui azeite a gosto Um pouquinho E eu vou começar Fritando o alho O alho começou a dourar Agora a gente entra com a cebola A cebola murchou A gente vai entrar agora Com o repolho O repolho vai dando uma murchada Aqui e a gente vai entrar com a cenoura Agora aqui eu entro com o shoyu Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar O amido de milho E vou misturar aqui na água Para dissolver Porque eu quero fazer Um caldinho ali Tá? Tipo um cremezinho ali Aí eu venho aqui E misturo junto aqui no refogado Vai fazendo esse processo aqui Para ele Misturar bem Aí eu entro aqui Com o óleo de gergelim Que vai dar o toque Especial aqui, tá? E entro com a cebolinha Agora eu vou acertar o sal aqui E finalizar aqui com os ovos Que a gente tinha fritado No começo da receita Agora eu vou organizar tudo aqui Para a gente finalizar o prato aqui Tá bom? Pessoal, olha só que bonito Que fica e colorido, né? É um prato bem saudável aí Mas eu aconselho vocês Ir assistindo aqui A comprar esse óleo, tá? Porque ele vai dar toda a diferença No sabor aí Eu vou finalizar agora Com o gergelim Como eu falei Eu estou usando o preto E o branco aqui Mas se vocês quiserem Colocar só o branco Ou só o preto Eu acho que dá um contraste Uma cor bonita no prato Os dois juntos E tá aí Mais uma receita finalizada Espero que vocês tenham gostado É dever de casa da semana Fazer as receitas da gordice E marcar a gente lá no store, tá? Continue seguindo a gente lá no canal Deixe seu like Compartilhe E até a semana que vem Com mais uma receita Um beijo Fica com Deus Tchau, tchau E agora eu vim conhecer Um dos lugares mais encantadores Da cidade de Inconfidentes Pessoal Eu estou aqui nos Doces Sarapo Pra conversar com a Débora Tudo bem, Débora? Tudo bem Débora Fala um pouquinho pra gente Desse lugar incrível que você tem E que encanta todo mundo Que passa aqui Então essa loja É nova praticamente, né? Faz três anos A gente abriu a loja E já entrou a pandemia Passou acho que cinco meses Já veio a pandemia Mas graças a Deus Estamos aqui Tudo certo, né? Mas o Doce A gente já começou Eu comecei com 14 anos Hoje eu estou com 50 e alguns E eu comecei com meu pai Através de uma crise financeira Que ele enfrentou E a atividade dele Era outra A minha atividade econômica Pra sustentar a família Era outra Daí ele falou O que eu sei fazer? Aí ele sabia Fazer cocadinho Doce de leite E alguns outros doces E ele começou assim Com um ponto aqui Em frente da loja mesmo Vendendo doce de leite Cocada E até de moleque Ele vendia também Garafa Aí depois ele A gente começou vendendo A minha casa mesmo Posteriormente eu comprei Esse pedaço aqui Que é a loja Que meu pai tinha perdido Consegui fazer a loja E estamos aqui De portas abertas Em frente Da rua Da MG E o pessoal tem passado Pra comprar os docinhos Temos café colonial Fim de semana Sábado e domingo Fazemos o café colonial E vendemos os nossos doces Que delícia Então eu quero que você Deixe um convite Pro pessoal de casa Vim experimentar E os doces harafa Tá joia Eu quero convidar a todos Para estar passando por aqui Ouvindo mesmo Exclusivamente Para consumir os docinhos Participar aí Do café colonial Que tem um preço Bem legal Sábado e domingo E experimentar Os nossos doces Temos uma grande Mais de 30 variedades De doces Então você aí de casa Não deixe de visitar Em confidentes E vir aqui Até a loja Dos doces harafa E agora chegou a vez De nós descobrirmos Um pouco sobre A história da cidade E pra isso Estou aqui com o Valmey Ele que é um jornalista Aqui da cidade E um cidadão Que sabe com muita propriedade A história do município Tudo bem Valmey? Tudo bem Ariane Muito prazer Estar aqui com vocês O prazer é todo meu Valmey Queria que você compartilhasse Com a gente um pouquinho Da história do município De Confidentes Então Ariane Confidentes começou No início do século XX Mais ou menos No ano de 1903 Começaram a chegar Os colonos Vindo da Europa E também da África E vieram para Inconfidentes Exatamente para Exploração agrícola Inconfidentes naquela época Pertencia à cidade De Orofino E por isso Que naquele momento Da história O lugarejo aqui Foi conhecido como Colônia Núcleo colonial Da cidade de Orofino E essas famílias Vindo da Europa Principalmente da Itália De Portugal Da Estônia Chegaram até aqui No nosso município Hoje em Confidentes Com essa expectativa De deixarem a guerra De deixarem o sofrimento Também que estava Passando diversos países Da Europa Naquele momento E aqui em Confidentes Nesse lugar Por entre A Serra da Mantiqueira Encontrar paz Por meio da produção Agrícola E depois Com o tempo Veio a construção Dessa igreja nova Fala um pouquinho Dela pra gente Essa igreja A igreja matriz De São Geraldo Magela Começou a ser construída No ano de 1952 Ela tem o estilo Românico Os arcos Que vocês podem Observar Elas demonstram Esse estilo Românico Porque o arquiteto Chamado Rogério Gissoni Ele quis implantar Tanto na fachada Quanto nas laterais Da igreja matriz E aqui no interior Esse estilo Que também Foi extraído Da cultura europeia Inclusive Você tem um livro Que você fala Sobre a história Da igreja Este foi um trabalho Que durou mais ou menos Um ano De pesquisa Esse livro Se chama Tempos da Alma Eu quis trazer O resgate histórico Da igreja matriz Aqui de Inconfidentes Mas não só Também De todas as capelas Que compõem A paróquia Aqui de Inconfidentes Mas não somente Com elementos históricos Eu tento extrair deles Ensinamentos espirituais Porque as capelas As igrejas Elas conversam com a gente Se nós observarmos Os detalhes Da arquitetura Tudo isso Transmite Alguma mensagem E esses ensinamentos Eles cristalizam No solo Da nossa alma E é importante Que a gente tenha Essa sensibilidade Para aprender Da arquitetura Um ensinamento espiritual Para cada um de nós Uau Eu agradeço também Por você compartilhar Um pouquinho com a gente E agora Nós vamos conhecer Alguns comércios Aqui na cidade E já voltamos Junto com o Vomei Para conhecer um pouco Sobre os caminhos Que existem aqui E agora chegou a vez Da gente conhecer A empresa Juninho Ferramentas Para isso Vamos ter um bate-papo Com a Karine E com o Juninho Gente Vocês já estão presentes Na cidade Há um bom tempo Compartilha com a gente Um pouquinho Da trajetória De vocês na cidade É Ariane Então Esse projeto meu Era um sonho meu Então desde 2014 Eu tinha o sonho De montar uma loja E esse sonho Graças a Deus Foi realizado em 2015 E graças a Deus Estamos aí Com muita novidade Muita coisa E na verdade Era só ferramenta Aí eu fui Aumentando os produtos E hoje eu tenho Quase tudo Para o Homem do Campo Fala para a gente Um pouco mais Sobre os produtos Que o Homem do Campo Encontra aqui Aqui eu tenho A linha de PET Que é coleira Rações Tem até vacinas Tem essa linha Também Tem a parte de medicamento Tem a parte de medicamento Para o Homem do Campo Aí o Homem do Campo Gosta de dar uma pescada Eu tenho a linha de pesca Aí a mulher do Homem do Campo Que quer adquirir um presente Para dar para o esposo Ou vice-versa Ganhar um presente Eu tenho a linha também De presente E Karina Fiquei sabendo Que vocês têm uma linha De PET Shop Sim Aqui nós trabalhamos também Com os irmãos PET Que é na base de banho Notosa Temos hidratação Todo cuidado Para os cachorrinhos Porque aqui A gente trata eles Com muito amor Com muito carinho Eles veem todos Todos fofinhos Saem todos bem cuidados Então agora Juninho Deixa um recado Para o pessoal de casa Ah legal Aí você que está assistindo Nós aí Através Através da Ariane Através do Juninho Ferramentas Quero mandar um abraço Para todo mundo Que está nos assistindo E quero convidar vocês Para vir aí Que setembro Tem muita novidade Muita promoção Tem a linha de piscina Você que quer adquirir Quer adquirir Muita coisa diferente Venha aqui Conhecer a nossa loja E a gente faz entrega também Viu? Se precisar Tem o carro disponível Aí 24 horas Para fazer a entrega Para vocês aí Quero mandar um abraço Para todo mundo Que está me assistindo Uma boa semana Abençoada aí E agora Vamos ao momento agro Com o nosso amigo Alessandro Voz Padrão Momento agro Com Alessandro Voz Padrão Olá Júlio Olá Ariane Olá pessoal de casa E o momento agro Desembarca na cidade De Inconfidentes Minas Gerais E nós estamos No sítio Raízes Produtos Agrícolas E eu estou aqui Com o Arnaldo Ramalho Que é o proprietário Dessa grande fazenda E ele vai contar Um pouquinho da história Desse café maravilhoso Que ele produz aqui Arnaldo tudo bem? Tudo bem Prazer tê-los aqui Obrigado você Por participar do nosso Momento Agro Arnaldo Conta um pouquinho Da história Da raiz Dos produtos agrícolas E desse café especial Que você produz Aqui na tua fazenda Nós adquirimos Esse sítio aqui Já tem seis anos Não conhecia café Sim Não conhecia nada De café E descobri Que o mundo do café É enorme 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 E comecei a pegar Essa paixão Pelo café Sim Só que Não era do meu jeito Não sei Eu não conhecia Mas eu vi que não era Do meu jeito aqui Perfeito E comecei a A trabalhar Em cima disso Um café nosso Foi pra um concurso Certo Foi um concurso Da Cocamig Que são as cooperativas Do sul de Minas Interior de São Paulo Que avalia os cafés Que avalia os cafés Faz esse concurso E o nosso café Ficou em oitavo lugar Aí eu falei assim Opa Eu tenho café especial Pronto Né Falei Esse café Eu tenho que explorar mais Fui fazer um curso De orgânico Certo Onde despertou interesse O amor E a paixão Pela terra E através dos cursos Eu comecei a aprender Que não se mistura Um café com o outro Entendeu E eu comecei a separar Lá no terreiro E o segredo do café É o terreiro O café todo O café tem bebida boa O que vai diferenciar O que você vai fazer Lá no terreiro E desde 2019 A gente vem nessa transição De convencional Para orgânico Arnaldo Eu gostaria que você Deixasse uma mensagem Para o pessoal De Inconfidentes De toda a região Que está assistindo Nosso programa agora E que experimentasse E degustasse mais Esse café maravilhoso Que você faz com amor E carinho Aqui na sua fazenda É Você falou certo Eu tenho o maior amor Por isso Eu acho que tudo Que a gente faz Com amor Existe um diferencial enorme Nas coisas Que fazemos com amor Como você perguntou Ah, você que faz a geleia Não, sou eu que torro o café Sou eu que faço geleia Então esse é o diferencial É o amor que a gente tem Que a gente coloca Dentro dos produtos Que nós fazemos Aqui dentro da propriedade Raízes produtos agrícolas Em Inconfidentes Minas Gerais E aqui em Confidentes Passa-se o caminho da fé Mas não é só esse caminho Que passa aqui pela cidade Pessoal Agora o Valmey Vai contar pra gente Um pouquinho Sobre os outros caminhos Que existem na cidade Valmey São cinco rotas Isso mesmo? Cinco rotas de peregrinação Que passam aqui Por Inconfidentes Além do caminho da fé Que faz com que Cerca de 30 mil Peregrinos por ano Passem aqui Por Inconfidentes Nós temos Outros quatro caminhos Que são O caminho de Inha Chica O caminho da prece O caminho graças e prosas E o caminho das capelas E nós estamos aqui Frente ao tótem Que é o símbolo E a sinalização Principal de orientação De todos os peregrinos Que vêm aqui Para Inconfidentes Para essa rota Do caminho das capelas Para você percorrer O caminho das capelas É somente você Entrar lá no site www.caminhodascapelas.com Lá existem Todas as orientações Para os peregrinos Organizarem O seu passeio O seu trajeto E vindo aqui Para o caminho das capelas O objetivo é exatamente Fazer com que O interior do município De Inconfidentes Seja conhecido Pelos visitantes E Valmey Tem outro caminho O caminho de Inha Chica Esse mesmo Fala dele pra gente O caminho da Beata Inha Chica Também começa Aqui em Confidentes E vai até o santuário Da Imaculada Conceição Da Inha Chica Que fica na cidade De Baipendi São 278 quilômetros E percorrem Por 16 municípios Aqui do sul de Minas Agora eu quero que você Deixe um recado Para quem está em casa Nos assistindo A peregrinação É sempre um exercício De volta para si mesmo A arte do peregrino Ela é disponibilizada Para as pessoas Que são corajosas E que tem esse desejo Essa vontade De autoconhecimento Na vida a gente Não precisa ter muita coisa A gente consegue sobreviver Com o mínimo necessário E a peregrinação Nos ensina isso É preciso que a gente Desvencilie Dos pesos Que fazem parte Da nossa vida E é possível A gente viver Uma vida mais leve Uma vida mais simples Esse é o ensinamento Da peregrinação Chegamos ao final De mais um programa Turismo e Negócios Aqui a gente se despede Da cidade de Inconfidentes Agradecendo a prefeita Rosângela Que foi muito atenciosa Com a gente Agradecendo os presentes De crochê Que nós recebemos Toda a nossa equipe Agradecer você Que está aí E nos dá uma audiência Muito boa E a todos os comerciantes Que participaram Desse programa Semana que vem Nós estamos em Bueno Brandão Um forte abraço Uma excelente semana E até lá Turismo e Negócios Apoio Bio-Extratos Quanto mais brilho Melhor E Gordice A vida É mais gostosa Com Gordice Gordice De mais gostosa ек Boa Atao Prefeita Que no